Alguma vez na sua vida você já pensou em as frutas de One Piece ter o poder das biju? Sim, Akumonomi de biju, galera. Pra quem não sabe, Akumonomi são as frutas de One Piece que te dão poderes. Mas alguém já pensou em juntar One Piece com Naruto? As frutas de One Piece com os poderes de Naruto? Se você já pensou nisso, eu vou tá fazendo aqui um minigame muito legal aqui no Minecraft Pocket Edition e Bedrock, beleza? Um amigo meu modificou a Naruto Jedi e fez isso daí ter frutas de One Piece com poderes de biju. Muito da hora. O canal dele tá aqui na descrição, passem lá, que é graças a ele, beleza? Que eu vou tá fazendo esse vídeo e eu juntei dois amigos pra gente tá fazendo um minigame. Como vai funcionar esse minigame? A gente vai ter sete minutos pra taxa nesses baús e depois que achar esses baús, a gente vai tirar um PVP. Então, mano, vai ter todas as biju em baús de frutas de One Piece. Vocês estão prontos? Ah, eu tô prontíssimo. Então, beleza, hein? E antes de tudo, galera, antes de começar o minigame, já deixa o seu like que isso me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E, rapaziada, não foi nada não, mas três, dois, um... Tá valendo o tempo, mano, em busca das Akumonomi. Isso é doido, velho. Ô, vocês assistem One Piece? Eu tô assistindo. Já achei uma. Ah, quebra o baú quando vocês pegarem, beleza? Quebra o baú. Beleza, beleza. Você tá assistindo One Piece, Paulo? Pra não confundir, eu tô, cara, e tô muito hypado. Até agora, qual é a sua fruta favorita? A Mera Mera, né? A Mera? Nossa, deixa eu te falar que é a minha favorita também. É a Mera, a Pica Pica e a Light. Não, a Pica Pica é a Light, calma. E a Rie Rie. Você achou uma? Eu gosto bastante da Gomu Gomu também. Ah, Gomu Gomu? Ah, cara, aqui nos jogos a Gomu Gomu não é tão boa pelo fato dela não ser logueia. Deixa eu te falar que eu já achei dois baú, mano. Cara, não achei nenhum ainda. Nossa. E, galera, eu achei três. Galera, antes de tudo, meu Deus. Tem baú dentro das casas? Achei outro. Eu não sei, porque quem colocou os baús não foi eu, mano. Foi o nosso grande amigo Murilo, velho. Ah, beleza. Ah, mas sai andando por aí, Paulo. Eu já achei três baús. Já tô com três bijus. Caraca. Quatro bijus, Paulo. Eu tô com dois. Nossa. Eu tô com quase todas as bijus, velho, já, velho. Você tá achando os baús que era pra mim ter achado. Eu tô correndo pelo mapa, tá ligado? Tipo, bem aleatoriamente aleatório. Ah, e vocês viram que tem Lucky Block também? Sim, sim. Porque a gente vai poder estar usando as artimanhas das Lucky Block, velho. É, então... Cara, exato. Deixa eu ver. Ah, achei mais um. Cara, eu já achei... Eu já achei praticamente todas as bijus, velho. Nossa. Meu Deus, crazy. Ainda bem que eu já ganhei as duas. Achei a Matabi. Ah, a Matatabi? Matatabi. Ah. Deixa eu ver. Nossa. Mano, só volta Kurama. Eu vou ter todas as bijus. Olha, se a afiação... Se pilhagem funcionasse aqui... Ah, você tá abrindo Lucky, velho? Tô abrindo Lucky já. Ah, vocês acharam alguma dentro de casa? Pilhagem 2. Não, ainda não. Não. Não, acho que... Tem baú, mas tipo, tá vazio, entendeu? Ah. Então eu acho que em casa não tem, velho. É dentro das casas não tem. Eu tenho certeza. Será? Eu entrei em várias e... Opa! Achei uma dentro de casa. Opa, achou? Uhum. Na casa dos Ryugans. É, tem. Dentro de casa também. Caraca, pra quem ainda não sabia... Ah, e galerinha que tá assistindo o vídeo, vocês comentam aí qual a sua comodomia favorita, velho. Eu acho que muita gente vai comentar do Barba Branca, Barba Negra. É, eu acho que vai ter bastante gente comentando essas, mano. São bem apeladas. Mano, eu acho que eu achei um baú ali. Alguém tava abrindo o lookblock e não viu esse baú, provavelmente, velho. Acho que é o Paulo, hein? Não, acho... Vira o baú, só que não quebraram ele. Quem será que fez isso? Ah, tá. Foi eu mesmo, foi eu mesmo. Dois baús que viu e não quebrou. Ah, tô aqui no cemitério de Konoha. Alguém passou no cemitério de Konoha? Eu tô indo agora. Vi você. Então, eu achei aqui o baú. Olha. Ah, pode pegar, vai. Pode pegar. Eu já peguei aquilo ali mesmo. Ah, você já tem? Já tem. Eu já tenho. Só falta Kurama. Só falta Kurama? Só Kurama. E aí? Ninguém tem uma Kurama aí pra negociar comigo, não? Não. Só Kuramazinha. Cara... Mano, eu fico imaginando os modos, velho. Qual modo será que vai dar? Mano, você já pensou que é? Tipo, a gente come a fruta e vem um barinhon, velho. Não, aí... Aí seria muito apelão. Uma mera mera com o barinhon, não. Mano, eu acho que... Ah, achei outro pau. Eu acho que não é vir um barinhon. Deve vir um MK ou algum manto de chakra, tá ligado? Só um Goku. Caraca, eu não tinha o Son Goku, mano. Nossa, o Son Goku é bonito, hein, velho. Ele é uma das bestas bichas favoritas. Nossa. Mano, sabe o lugar que eu acho que vai ter? Tá muito óbvio e ninguém foi, mas eu tenho 90% de certeza que vai ter? Ah. Eu não vou falar. Vou lá primeiro conferir. Não, eu já tô vindo aqui pra um lugar que eu acho que vai ter também. Se não tiver... Não, não é aqui. Preciso nem falar o que eu achei, né? O que você achou? Kuraminha. Kurama? Kuraminha. Ah, tá bom. Eu vou em busca. Fruta de bijus. Beleza, a gente só tem 3 minutos, tá, gente? Nossa, eu nem abri meus Luck Block ainda. Cara, eu quero achar o Spaw, velho. Caraca. Mano, o osso aqui não está em Conorra, né, mano? Conorra é meio grande. Achei. Achei o Spaw. Mano, eu tenho 90% de certeza que vai ter alguma coisa no Spaw, velho. Ah, achei um baú aqui. Achou um baú no Spaw. Eu também achei. Cara. Oi. Eu só digo que eu estou numa região aqui. Eu acho que eu vou achar mais uma Kurama. Estou sentindo. Uma Kurama? Mano, eu estou aqui. Cara, eu vou falar mesmo. No Hokage, mano. Mas eu acho que não vai ter. Nossa, eu tinha certeza que ia ter uma. Ah, tem um baú aqui. Não está abrindo o baú. Meu Deus. Tá, não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Olha, eu acho que não é para você pegar, hein? Ah, na real. Eu vou falar assim, tá? Se você comer uma fruta, as pessoas não vão poder comer a outra. Então a Kurama é minha, tá? Você morre. Porque você morre se você comer uma fruta que a pessoa já tem. A Kurama é minha. Já é logo que eu estou falando. A Kurama é sua? Aham. Ah, beleza. Que legal, cara. Nossa, mentira. Meu, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Nossa. O quê? Um minuto. Cap na primeira Luck Block. Ah, não é possível. É possível. É possível. Como diria meu amigo Black, eu sou a pessoa mais sortuda que ele conhece. Eu vou matar Tabi no lugar do Baryon. É o quê? Baryon? Como você tinha o Baryon? Baryon. Eu tinha o Baryon. Nossa, outra cap. Meu, mano, eu sou muito sortudo, velho. Eu tenho o Baryon. Peguei cap. Mas qual Baryon você tem? 40 segundos. Beleza, eu vou continuar abrindo aqui. Vocês estão vindo bem na Luck Block? Bom, eu estou começando a... Aham. Eu já abri algumas. Estou terminando de abrir o resto agora. Ah, eu estou com uma espada de naderito e eu não sei se ela é boa. O quê? Mas eu tenho umas cap aqui, viu? Ah, tem que ter muita cap pra me pegar. É um papo de muita cap mesmo pra você me pegar. Olha, eles de cap. Eu não peguei nenhuma ainda. Só uma sandoradinha. Ah, o PVP já está ontem. Só pra falar pra vocês. PVP on fire. Já? Sim. On fire. Cara, beleza então. Oh, nem a pau. Nossa senhora. A fruta da Kurama é muito boa, velho. Nossa, a fruta da Kurama é muito sensacional, velho. Meu Deus do céu. Vocês ainda não comeram nenhuma fruta? Eu ainda não. Nenhuma. Nenhuma? Ô, Craig. Come agora. Mano, eu não faço ideia. Você já comeu uma, Paulo? Já. É só uma vida só, você tá ligado, né? Só fica a Gabi aqui, ó. Ah, os dois estão juntos e não estão se batendo? Estão fazendo timinho. Ah, vem, pode vir os dois. Cadê você, Paulo? Eu? É, você mesmo. Por que você tá batendo? Por que você tá batendo a Gabi? Nossa. Ela bateu em mim? Vocês ganharam espada, eu não ganhei espada. É, gente, tá de barulho. Ela tá mais fraca que eu, ó. Tá fugindo. Vocês ganharam espada. Ah, não. Peraí, então. Calma aí, calma aí, Gabi. Calma aí, Gabi. O quanto de dano dessa espada aí? Calma aí, Gabi. Calma aí, Gabi. Vai pra bola. Quanto de dano tem essa espada? Eu vou matar ela, então. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah, beleza. A Kurama não tinha, não tinha. A Kurama não tem, né? É, acabei de testar. Ah, a Gabi vai matar. Nossa. Gabi, é muito boa. Nossa, meu Deus. Alguém vai morrer. Falei. Alguém morreu. O Paulo morreu. Pega a minha espada. Não, a minha espada dá um daninho aí. Quanto de dano dessa espada, Gabi? Ah, mas acho que você não vai deixar essa espada aí, não. Ela deve ter um desejo de dano. Tá, tem problema não. Vamos aí, então. Eu sou o barinhão da Kurama, velho. Eu dei uma bugadinha. Ah, comeu maçã. Comeu maçã. Nossa, a Gabi já comeu uma maçã. Ah, ela fica invulnerável com a maçã, né? Meu Deus, tem problema não. Eu tô dando aí, Gabi? Ah, então tá, pra me ver. Dá um pouco. Dá um pouco? Você tá com 50 de vida. Vou levar... Ah, mano, a Gabi vai de boa noite. Comeu a tacap. Não vou deixar você comer a tacap, senão você vai de boa noite. Ela tava quase morrendo pra mim também. Você não vai comer a tacap, não? Então tá bom, então. Gabi, desculpa. Eu peguei essa espada aqui. Vai pra vala. Nossa, eu explodi o mapa inteiro. Meu Deus. Nossa, eu vou morrer. Eu explodi o mapa inteiro. Nossa. Eu coloquei o botão direito da minha que eu sabia que ia fazer alguma coisa também. Mano, eu explodi o mapa inteiro, velho. Nossa, cara. Já era. Nossa, eu tô com 159 de vida. Já era. Eu acho que eu caí do mapa. Mas tudo bem. Já era, já era. Morreu, morreu. Ai, mais uma vez. Quase deu pra vocês, né, galera? Quase. Mano, mas eu vou tá usando aqui todas as... Eu vou até entrar no game mode, tá ligado? Pra não ter problema de morrer, galera. Eu quero tá testando todas, mano. Todas as bijus. Pra vocês comentarem qual é a favorita de vocês, velho. Dessas frutas, velho. Caraca, que negócio da hora. Ó, esse daqui é da Kurama. Nossa, acho que interessante esse mod. É da hora, né? É da hora, né? Ó, a Kurama veio com esse barion. Vamos ver aqui. Ah, olha que da hora. O Gilk. Nossa, o do Gilk aqui é insano. Ele vem com uma espadinha. Esse daqui é o do Shukaku. Vamos ver. Só um Goku. Da hora. Até agora a melhor hora foi do Gilk. Nossa, esse Sobu é muito feio, velho. E Sobu? Cocô. Não, do Cocô é o mais bonito. Do Cocô é o mais bonito. Nossa, do Cocô é muito lindo, velho. Vamos ver o do Matatabi. Matatabi é muito lindo. Eu tinha outro... Eu tinha outro biju. Eu podia ter comido ele? Não sei. Eu acho que você ia morrer se você estivesse, tipo, no game mode. de zero, tá ligado? Porque no mundo de One Piece, se você comer duas frutas, você vai pra vala. Entendeu? Ó, o do Saiken é muito feio. Eu já mostrei o do Saiken. Vamos ver o do Tchoman. O do Tchoman vai ser bonito, né? O Tchoman sempre é bonito. Só porque eu falei o Tchoman é muito feio, velho. Caraca. Nossa, o Tchoman é muito feio, mano. É muito feio. Tá, o mais bonito foi o do Saiken. O mais bonito foi o do Saiken, deixa eu ver. Não, do Saiken não. Do Cocô. Nossa, o do Cocô é muito insano de bonito. Vou até usar o do Cocô. É, galera. Eu vou me despedindo aqui com o modo do Cocô. Eu espero que vocês tenham gostado desse minigame aí. Das frutas de One Piece aqui no Minecraft Nado Naruto Jedi. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei, que o motivo vai estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho. Estou postando 3, gente, por dia. Meio dia, 4 horas da tarde, 6 horas da noite. Eu vou estar deixando aí o canal da Gabi e do Paulo, que participaram aqui no comentário fixado. E o canal do Criador do Saadon também na descrição. Então, passa lá, que é só vídeo massa. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.